Estamos chegando no Outback pra comer, experimentar uma novidade. Passar essa nova experiência para as leitoras do canal. Friozinho no Rio, raramente isso acontece. Friozinho pra padrão Rio de Janeiro, né? Não tá friozinho, deve estar uns 22 graus. Pra Rio de Janeiro é muito frio, pro carioca. Enfim, esse prato combina com o clima, então a gente vai experimentar o fundinho. O fundinho do Outback. Vai ser a segunda vez que eu vou experimentar o fundinho. Você já comeu mais vezes? Já, mas não tantas vezes assim também não. Estamos chegando no Outback. Esse é o raiz, legítimo o raiz. O primeiro Outback no Brasil é esse aqui. Estamos numa mesinha menor e um vai filmar a reação do outro, experimentando. Assim dá pra ver a reação, né? Eu vou olhando pra cara da lana, olho pra ver a cara. Cardápio, já tá com ele bem aqui na capa. Passamos por umas sete mesas, parece que todo mundo pediu a mesma coisa. Só isso aqui. A gente vai comer o salgado ou doce? Salgado e doce? Eu acho que é assim que funciona, né? Vamos ver agora. Foi uma apresentação. Lindo. E eu já vi a divulgação na internet e parece maravilhoso. Tá ansioso? Muito. Tô nervoso. Ele é muito bonitinho. Posso estar enganado. Mas eu acho que isso aqui não mata a minha fome. Pois é, vamos dizer. Não, eu quero estar enganado. No final, vai todo mundo saber. Mas eu acho que eu vou querer mais alguma coisa. Chegou aqui o tradicional pãozinho do Outback. Manteiguinha maravilhosa. Tá quentinho. E o pão parece que é esse mesmo pão. Pão australiano, né, Cristiano? Só que é bem maior, é redondo. Acabou de chegar o fim de salgado. Nós fizemos o pedido do salgado primeiro, né? Pra gente ver aqui. Sim, mas vai ter o doce também. Pão, pão, pão no molho de queijo, né? Cheddar, parece que é bem amarelinho. Mais uma poçãozinha de molho. Pedacinho de frango. Batata frita. Esse aqui é o quê? Parece frango. Também? Panagem. Camarão, carne e pão. Pãozinho. Bem servido, né? Vai. Vamos lá, né? Vai. Que bom. Saboroso demais do queijo. Esse queijo aqui, ó. Esse molho. Parece que não é só queijo, não. Tem mais alguma coisa aqui. É muito gostoso. Parece um vulcão de queijo. Dá só nota aí. Só no final? Daqui a pouco. Ah, né? Queijo. Parece bem leve mesmo. Gostoso. Muito gostoso. Acabamos de descobrir que é pra repouker. Eu não descobriu nada, né? A gente imagina que é isso. Sei, sei. Não. Não é o mesmo molho, eu acho. Não é. É bom, não é. Eu tava com um faladar muito... Mais apimentado. Esse é o molho que vem na cebola. O Alan teve a chance de experimentar aquele molho separadinho pra me falar se era o mesmo ou não. Meu faladar me traiu. Esse molho é mais apimentado. Muito mais apimentado. E eu taquei ele dentro do pão. Eu já fico com calor, né? Mas também é bom. Mas pra quem não gosta de pimenta, já fica ligado. O bom pra quem gosta de pão é poder aproveitar esse pãozão. O pão vai pegando ali. Olha. Não, dá pra aproveitar tudo. Maravilhoso. Olha só, pra isso aqui. É de marmar. Acho que é por causa do frio também. Não sei se é porque a gente gosta muito de molho, mas o molho acabou rápido. Dos dois. Tanto que vem dentro do pão quanto... A profundidade aqui não é. Não cabe muito queijo aí. É gostoso. E nem pouco. A gente pediu a reposição aqui dentro do restante do rosto. Legal isso, né? Já que acabou. Acabou a gente repõe, né? Não acabou ainda não. A gente tem bastante coisa. Rende, né? Rende. A carne de porco é melhor. O que ela mais gostou foi... Eu acho que é carne de porco. O que eu mais gostei foi o camarão. Maravilhoso. Uma batata frita. Isso aqui é maquiagem pra gente. Não consegui remover. E o franguinho. Foi combinação cachê. Mas pedimos um doce também. Mostra pra vocês o que vem. Tem uma calda aqui de doce de leite. Uma tacinha de banana. Esse daqui é tipo um bolinho. Esse aqui. Morão. Brownie de chocolate. E um marshmallow. Nunca comente, geralmente. E esse? Pãozinho, né? Tradicional pãozinho. Precisa dar uma olhadinha. Pãozinho do ciado. Tô gostando. Já adianto, já que eu tô... Olha a maciez no machidão. Olha a maciez desse marshmallow. Aqui, ó. Não vai. Deixa eu ver aqui. O Rola fez a cara que ele precisa. Esse marshmallow é... É o primeiro e ele já tá louco. Não sei o que eles põem, não. Não sei o que eles põem, não. Nossa, meu irmão. Vai, Ana Maria. Solta, gente. Solta tudo. Solta tudo. O combo também. Você pega o chocolatezinho, joga ali o morango na ponta e, ó. Aí você faz o dobrado. Gente, eu tô enlouquecida com o de limpo doce. O salgado é maravilhoso. Ela também adorou o salgado. Mas o doce, assim, essa cobertura aqui é maravilhosa. Foi necessário pedir a reposição da cobertura do chocolate também. Porque acabou rápido, gente. Tá tudo aqui ainda. Não sei se é porque é mais gostoso. Ela rotulou como intenso. Um sabor mais intenso, né? Tá vendo muito Masterchef. Olha, tá aqui ainda algumas coisinhas. E ficou maravilhoso. Até um pão com uma cobertura, com... Qualquer coisa precisa cobertura aí, filho. Cobertura é tão boa que eu tô com medo de molhar o dedo ali, filho. De purificar sanguíneo. Que se... Se botar qualquer coisa, fica bom. Obrigada. Obrigada, hein? É bonito. Olha aqui, jogou com raiva, meu Deus do céu. Jogou com pressa. É diferente, não é raiva, é pressa. Uma das tigelinhas vem com uma patinha de pão. Acho que essa daqui era a única que eu precisava. Desnecessária também. É? Porque é dentro do pão. É, ele já tem... Você vai comer pão. Você vai comer, por isso e outra coisa. Qual que você sugeriria? Mais uma de marshmallow. Mais uma também. Sozinha. Poucas vezes o Alapar primeiro que eu. Pode. Não, não já parei. Mas sou fraco do doce. O doce eu gosto, mas... Sentir o... é só pra sentir o gosto, senão ainda fica enjoativo. Alapar, só de cima. Sobrou apenas um pãozinho. Vou botar aqui dentro. Um pouquinho de banana. E doce de dente. Desvagar que saiu. Impressionante o espacial na mão dele. Pode levar pra viagem. Eles não vão aproveitar esse pão, né? Desperdício. A gente vai levar. Mostra aí, Cassino. Não dá pra sair. Esse é o salgado. Eu vou passar uma manteiga e tomar um café da manhã. É certo. Provado. Pode botar um selo nesse aí. Muito bom. Os dois. Salgado e o doce. Eu tô aqui. Tu tá filmando, tá lá. Olha aí. Com a cobertura. Isso aqui é só de mesa. Isso aqui é só de mesa. Isso aqui já é uma comenda. É salgado, um fundo de doce. É dois refis e... Só isso. É o combo, né? O combo do fundo de salgado e o doce. Ele tá na promoção. Se você comprar nos dois, aí... Sai 120 reais. Se comprar separado, o salgado é 75, né? Isso. E o doce é... É 60. 60. No final, pagamos... 160 reais com os 10%. Acho que são 13%, não sei. Um pouquinho mais. Esse aqui no total deu 160. E o refil, o refrigerante refil. Qual a sua avaliação sobre o geral? Muito bom. Nota 9. Não vou dar 10, não. Vai ser fácil. Nota 9. Gente... Bem, eu vou dar 9,5. Porque eu sou uma pessoa que não sou especialista em fundir. É a segunda vez que eu comi. Então, eu adorei. Eu gostei dessa sensação ali. É, deixa bem claro que a nota 9... Quer dizer que é muito bom. Muito bom. Mas, pra chegar a 10, tem que ser nível excelência. Tem que ser... Exigente, né? Né, gente? Perfeito. Por enquanto... Exigente, Brasil. Por enquanto, 10. Que chegou a 10. Só a comida da minha esposa. E qual foi... Nossa. Só a comida da minha esposa. Por enquanto. Tá bom. Pra fazer cozinhar. Da mamãe também, da sogra. Essas chegam nível 10. Qual foi seu favorito? Salgado ou doce? Tudo bem que isso depende do paladar, né? Mas... O doce é muito bom. Mas, eu ainda preferi o salgado. Por conta... O marshmallow é muito bom do doce. É. Tá difícil. Mas, eu ainda vou no salgado. Porque o doce, eu não consigo comer muito doce. É, o paladar dele é mais salgado. A minha preferência vai pro doce. Eu gostei do salgado também. Mas, já, o meu paladar é muito adocicado. E, eu só não gostei... Assim... Achei meio desperdício colocar pedacinhos de pães, né? Num potinho lá. Uma das opções do doce. Podia ser outra coisa. É, porque o pão em si, a gente já come com o chocolate. E... A banana, a gente largou. Porque acaba pesando. E chega na hora, você não consegue comer. Mas, é bom. Eu gosto também da banana. Eu gosto, mas é porque já não... Acabou sobrando o que a gente tá aguentando. O salgado... Ponto positivo, principalmente, pra costela. Carne de porco. É, suína. Tem uma parte lá que eu acho que é costela. Costela empanada com aquele queijinho. Ficou uma combinação perfeita. Eu adorei o queijo, o sabor dele. Assim, é um queijo suave, não enjoativo. Eu gostei da batata frita. Gostei dessa costela também, da costela empanada. Ah, e o camarão. Foi maravilhoso. Melhor o camarão. É, o camarão também combinou com o queijo. Perfeito. Aprovado. Aprovado. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez meio que no improviso. No celular. Tudo no celular, é. Foi assim, do nada. A gente passou em frente ao t-back. Vamos experimentar? Vamos. Mas, foi compartilhando nossa experiência, nosso paladar. Se você gostou do vídeo, faz o quê? Dá o like. Dá o like lá. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau. Ah, e se você já experimentou, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Conta pra gente o que vocês acharam do fundir. Tchau.